Nessa terça-feira, o Tenente-Coronel Ademir Dias Cardoso assumiu a chefia do Estado-Maior da 12ª Região de Polícia Militar em uma solenidade na cidade de Patinga. Pra falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a repórter Gisele Ferreira. Ô Gisele, mudança de comando aí, né? Isso mesmo, Nico. Olha só, a cerimônia foi presidida pelo comandante regional, o Coronel Juliano Fábio Lemos, e foi acompanhada por autoridades militares, representantes também do Poder Judiciário, Ministério Público, tropa e membros também da sociedade civil. Na solenidade, o Tenente-Coronel Ebert Evangelista, que hoje é o comandante do Batalhão de Coronel Fabriciano, passou o cargo de chefe do Estado-Maior e foi homenageado com o emoldurado da bandeira Insígnia, que dentro dos preceitos militares é o símbolo maior da presença de um comandante no aquartelamento. Outra honraria também foi a inauguração da foto da galeria de ex-comandantes. O Tenente-Coronel Ademir, no discurso dele, falou sobre a honra de voltar à ativa, já que ele, Nico, estava no quadro de reserva da corporação. O novo cargo, que será desempenhado pelo oficial, além de toda a demanda administrativa da região, inclui responsabilidades como gerente regional de saúde e também diretor administrativo de um colégio militar daqui de Ipatinga. E para finalizar a cerimônia, o Coronel Lemos Dias agradeceu o empenho do Tenente-Coronel Ebert à frente do Estado-Maior nos últimos quatro anos de atuação. Obrigado, Gisele. É um bom comando para ele aí, né? É um bom comando para ele aí. Obrigado. Daqui a pouquinho a Gisele está de volta aqui.